Muito bem, quem vai pra cobrança é o Jackson Cadelinha. Três homens formando o paredão, tá lá o alemão preocupado, hoje o Tainan não tá no gol. Aí pra cobrança, pode pintar aí o grande momento da partida pra equipe do Esperança nessa primeira etapa. Perna direita, mandou pra boca do gol! Gol do Esperança! João Antônio autorizado por Marcelo Ramos. Partiu o João Antônio! Gol da Box Trap! João Antônio de pênalti. Empata a decisão aos 20 minutos. Agora a equipe do Esperança, fininho. Mete pro Giovani, a bola é boa, o alemão saiu do gol, o alemão furou, olha o Giovani, vai marcar. Gol! Gol do Esperança! Giovani! Ele acreditou! O alemão furou! Aos 34! Levanta a galera! Giovani! E aíолão, e aíolão!